Você é linda, sabe disso e tem poder Pra conquistar outro alguém quando brigamos Quero que saiba que também sou poderoso E mesmo assim continuarei te amando E esse alguém que talvez não lhe conheça Foi iludido com sua jura de amor Mas na verdade o seu pobre coração Está sentindo por mim uma grande dor Você se julga ser a mais inteligente Já foi casada e não soube dar valor O seu marido sempre foi um nobre homem A sua casa era um jardim e flor E no entanto pensa que eu sou o mesmo Está enganada, ô rainha da beleza Pois a verdade vai aparecer agora E pra você vai ser a grande surpresa Vou lhe dizer o segredo entre nós Que até agora eu não tinha revelado Quando brigamos que você está ausente Por um alguém eu estou sendo amado O nome dela eu não ia lhe dizer Eu não queria magoar seu sentimento Já quem insiste em saber o que se passa É a madrinha do seu nobre casamento 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 É a madrinha do seu nobre casamento